E aí pessoal, tamo aqui pra minha primeira recompensa da Weekend League Eu joguei, eu comecei muito, mas muito mal Ainda consegui pegar um ouro 3 Eu parei porque faltava só 2 jogos, eu acho que não dava pra pegar ouro 2 Mas mesmo assim, 2 mega pacotes, 1 pacote de jogadores raros, 30k E ainda aqueles 2 jogadores especiais lá Então até que tá bom Acredito que dá pra ir melhor, eu vou melhorar meu time, tenho um dinheiro pra isso Vamos lá, ixi, logo de cara já é o jogador pra escolher Nossa, e aí? Ajuda a nós, e aí? Ajuda Manda alguma coisa boa Vamos lá O primeiro Já abri, vamos ver quem vem Ninguém Docal Nossa Vou pegar esse cara por causa que eu moro overall Ô merda, vamos lá Vai, ixi, ajuda, ixi, ajuda, ajuda Vamos lá, manda um só, um só Ah velho, veio vela Ah, é melhor que nada, né? É uma cartinha É, vamos lá, vai ter que ser o vela mesmo Esses foram os 2 jogadores que veio Eu esperei muito mais desse pack, velho Vamos lá Vamos ver os packs aqui Dois mega pacote e um pacote de jogadores raros Vamos lá, mega pacote aberto Vamos lá, telão Brilha telão, brilha telão Vamos Vamos, vamos Não brilhou telão Nossa Faventa Eeeh telão que não ajuda Valdir Gattuso Olha o Gattuso aí Vou guardar depois vendo que minha lista tá cheia Vamos lá Mais um mega pacote Já apertei o X, vamos lá Nossa Vem alguma coisa Vem alguma coisa Eeeh, manda alguma coisa Telão Não é o Caut É alemão Eeeh Marcos Hills Nossa Será que ele tá valendo alguma coisa? Tomara que esteja valendo alguma coisa Tirei o Hills Royce Tanto faz Pra quem Pra quem gosta Vamos ver se vê alguém junto com ele Kagawa Nossa 60K Boa Boa Yee Boa 70 100 e alguma coisa Deve tá 90 Não, tá 90 Nossa Obrigado Yee Obrigado Yee Salvou Com certeza Salvou Cara Nossa Eu já tava triste Já Nossa Insano 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 Monstro Monstro Nossa Já deve tá Um quilo Pelo menos uns 80K Vou pesquisar Certinho Mas tá ótimo Boa Boa Vamos Ainda falta o melhor Falta o melhor pack Vamos lá Yee Vamos lá Vamos lá Pacote de jogadores raros Vamos 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 Traz alguma coisa E aí Traz alguma coisa Vamos lá Opa É ancaute Meu primeiro ancaute Vem andando Francês Volante Vamos Cantê Cantê Puta merda Tirei Tirei o cantê Moleque Vamos Nossa Monstro Demais Eu tirei o cantê Segura Até que enfim A sorte sorriu Pro meu lado Eu tirei O cantê Eu tirei O cantê Não É poucas Eu tirei o cantê Só isso Que eu tenho pra falar Eu tirei O cantê Eu tirei O cantê Vem comigo Que mano Não dá pra acreditar Eu não tava tirando nada Meu primeiro ancaute Foi o cantê Meu primeiro ancaute Foi o cantê Moleque Vamos Vamos Obrigado Vem alguém com ele Vamos ver se veio alguém com o cantê Vamos ver se veio alguém com o cantê Será que veio alguém com o cantê Cara Será Veio o Gomes Ainda Nossa Não tem do que reclamar Não tem do que reclamar Quanto vale o cantê Nossa 300 Nossa Moleque Do céu Eu já fiz 500k 500k na premiação Mais o 550k eu fiz Pode botar isso Contando todos os jogadores Mais esse Gomes aqui Caramba É isso Já guardei pro clube Eu fiz 550 mil E eu fiquei Ouro 3 Eu fiquei Ouro 3 E fiz 550 mil Mais ou menos Com certeza foi mais Ainda se contar Que eu vou colocar também Nesse vídeo Eu não vou postar A premiação do Divisão Marvel Porque só veio um Que foi o Gomes Que foi o Gomes Que foi o Gomes Já deu Eu já tive quase 600k Se contar Tudo Mas 550k Só na premiação Daí que a gente ligue É isso pessoal Quem gostou Curte Compartilha Agora Nossa Vou fazer um time massa Vou mostrar até pra vocês Meu time Meu time É esse daqui Pera Esse é o elenco O elenco aleatório Que eu fiz aqui Ó Esse daí É meu time Aqui Eu joguei Weekend League Com o Kovacite No meio E no ataque Tava o Lacazette Só que como os caras Tá em alta O valor deles Eu peguei e vendi Mas é isso daí E aqui meus bancos E tal Esse é o time Que eu joguei Weekend League Basicamente Com dois jogadores Diferentes E agora Nossa Eu vou arrumar esse time E vou fazer um time massa Eu não sei quando Porque vai ter aqueles Ultimate Scream Vamos ver como vai ser o mercado Mas é isso pessoal Quem gostou Curte Compartilha Se inscreve no canal Que a gente mitou Mitou muito E é isso Tamo junto Valeu Tchau Tchau Tchau